Meus amados irmãos, eu vos saúdo na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João do canal Voz da Bíblia. Com muita alegria, estou de volta para mais uma palavra de Deus para o seu coração. Vamos para mais um vídeo e eu tenho uma satisfação muito grande em poder levar a palavra do Senhor. Meditando aqui na palavra do Senhor, Deus me orientou para ler no capítulo 7 de Mateus, a partir do verso 1. E, mas antes de ler o texto, eu quero pedir para você se inscrever no canal, dar o seu like, compartilhar o vídeo e fazer seu comentário. A palavra do Senhor diz assim, não julgueis para que não sejais julgados. O versículo 1. Não julgueis para que não sejais julgados. É muito claro, muito clara esta palavra. Na medida em que julgarmos, seremos julgados. O versículo 2 diz assim, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos vamos dividir a voz. Então, está muito claro que as consequências que às vezes vêm na vida do ser humano, que vêm nas nossas vidas, é porque de alguma forma nós agimos erroneamente. Às vezes tomamos decisão precipitada, sem pensar, e às vezes fazemos juízo de pessoas, sem fazer uma análise profunda daquilo que estamos pensando sobre outra pessoa, porque a Bíblia não dá o direito de julgar. Por mais que a pessoa errou, por mais que a pessoa falha, nós não podemos julgar ninguém. Porque o julgamento, o juízo pertence a Deus, não pertence a nós. Quando a Bíblia fala, não julguei para que não sejais julgados, então quer dizer, se nós julgávamos, nós seríamos julgados. Porque com o juízo que julgarmos, que aplicarmos julgamento em alguém, seremos julgados. E com a medida em que nós medirmos os outros, nós também vamos ser medido, medirão, voizão de medir a voz. Então, quando a gente faz alguém sofrer de alguma forma, nós também vamos sofrer uma hora. Quando nós decepcionamos alguém com palavras, às vezes aplicamos algumas palavras que entristecem a pessoa, às vezes mencionamos coisas que não deveríamos falar, nem mencionar, e às vezes nós mencionamos e falamos, nós erramos muito com isso. E a Bíblia é muito clara, que quando nós julgamos, nós também vamos ser julgados. Às vezes temos facilidade em fazer juízo dos outros, e às vezes não olhamos para nós. É muito fácil fazer juízo das pessoas, é muito fácil julgar as pessoas. Mas quando somos julgados, nós gostaremos de ser julgados? De maneira nenhuma. Vamos ficar tristes, abatidos, reclamando. Mas às vezes não para para refletir que o que nós estamos sofrendo, às vezes nós já fizemos alguém sofrer da mesma forma. Essa é a verdade. A palavra de Deus não mente, ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. E a Bíblia continua dizendo, Por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Amém? Nós somos... É fácil olhar para os defeitos dos outros. É fácil olhar para as falhas dos outros. É fácil fazer julgamento ou condenar alguém. É fácil. Como é fácil. E a pessoa, para fugir dessas coisas, tem que buscar de Deus uma libertação na vida. Porque se não houver uma libertação, uma mudança, um sentimento de arrependimento, de conserto diante de Deus, de arrependimento, de se consertar diante de Deus, e de propósito de mudança, não acontece nada. E essa pessoa vai continuar da mesma forma. Porque é muito fácil condenar. É muito fácil olhar e enxergar os defeitos do outro. Tem pessoas que enxergam tanto os defeitos do outro, que conseguem enxergar um cisco que está no olho do outro. Mas não vê a trave que está no seu olho. Não vê. E a Bíblia diz aqui, E por que reparas tu no argueiro do olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do olho do teu olho, estando ainda a trave no teu. Como você vai ajudar alguém a se libertar, se você está oprimido? Como nós não temos condição de ajudar ninguém, se nós estamos com problema? A primeira coisa que temos que fazer é entrar na presença de Deus, é conhecer as nossas fraquezas, pedir perdão do nosso pecado, fazer uma limpeza nos nossos olhos, pedir para Jesus limpar a nossa visão espiritual. Porque é fácil olhar com os olhos da carne. Tem gente que só enxerga com os olhos da carne. Ele só enxerga com preconceito. Ele só enxerga as pessoas usando de preconceito. Só enxerga as pessoas achando defeito. Porque ele só consegue ver defeito na vida dos outros. Mas ele não consegue ver o defeito do seu, da sua vida. Ele não consegue ver a sujeira que está no seu olho. É muito complicado essa situação. Mas é uma verdade que nós precisamos aprender. E como dirás ao teu irmão? É fácil chegar, eu vou te ajudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Será que você está à altura para ajudar o outro? Será que você já pediu para Deus limpar a sua vida? Porque não adianta querer ajudar e a sua vida ser um caos. Vira e mexe, está com a mala de briga na mão, está com confusão, não respeita o próximo. Às vezes a família não respeita o outro que é da família. O filho não respeita o pai. O pai não respeita o filho. Como que vai educar o filho? Tirar o cisco do olho do filho. Fazer uma limpeza na visão do filho. Para ele ter uma visão espiritual. Olhar com a mente e com o coração. Porque às vezes nós olhamos com os olhos da carne só para condenar. Mas não olhamos com os olhos do coração, com a mente pura, purificada por Deus, pelo poder do Espírito Santo. E às vezes é muito simples olhar e condenar. Às vezes as pessoas enxergam defeito em todo mundo. Enxerga defeito no cônjuge. Condena. Enxerga defeito no filho. Enxerga defeito nas pessoas do ambiente de trabalho. E será que as pessoas também não estão enxergando defeito em você? Será que nós enxergamos os defeitos? E às vezes os outros também estão enxergando os nossos defeitos? Será que nós estamos passando uma mensagem boa para essas pessoas? Será que o nosso comportamento está agradando a Deus diante dos homens? Será que nós somos luz nas trevas? Ou somos uma treva lá no nosso ambiente em que estamos? Nós temos que largar de ser treva e ser luz para podermos ajudar as pessoas a sair das trevas para a luz? Essa é a verdade. Essa é a verdade. E Deus quer isso de nós. Mas para isso acontecer, nós temos que começar primeiro fazendo a limpeza em nós. Não é nos outros. Porque senão nós vamos ficar a vida inteira tentando limpar os outros. E nós estamos dentro da sujeira. Aí nós não agrada a Deus dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Jesus diz aqui. Que às vezes nós queremos tirar o cisto do olho do outro, mas tem uma trave no nosso. Ah, mas eu faço tanta coisa boa. Mas será que você não está fazendo algo que está entristecendo o Espírito Santo? Será que você não está traindo a sua fé? Será que você, ou nós, será que nós não estamos traindo a nossa fé? O nosso Deus, que é maravilhoso, justo, fiel, digno de adoração e de louvor. Digno que nós mergulhamos com fé de uma forma que possamos agradá-lo. Será que nós estamos fazendo isso? Ou nós só estamos enxergando os efeitos dos outros? Será que você não tem os pés apressados para o pecado? Será que você não está apressando os seus pés para a morte? Para o pecado? Para a traição? Para a mentira? Para o engano? Ou você pensa que Deus não está vendo o que você está fazendo? Deus está vendo o que eu estou fazendo. Ele me contempla, Ele vê tudo na minha vida. Os meus passos, os meus pensamentos. As artimanhas do meu coração, se eu não vigiar, o Senhor está vendo. E eu estou falando porque tem muita gente que diz que é cristão, mas são cheios de artimanha. São cheios de astúcia. Aparentemente parece que é uma bênção, mas está fazendo coisas horríveis. As escondidas, fazendo coisas, praticando pecados que Deus abomina. E às vezes as outras pessoas que estão em volta de você, não conseguem ver o que você está fazendo, porque você consegue disfarçar. Você leva uma vida de mentira e de engano. E a Bíblia diz que, ai daqueles que praticam tais coisas. Deus não se deixe escarnecer. Não errei seus devassos. Diz a palavra. Deus não se deixe escarnecer. Deus não deixe escarnecer. Se você praticar esse tipo de coisa, você vai pagar pelo seu pecado. Tem muitos crentes que morrem até antes da época. Ué, pastor, mas a pessoa não morre só na época certa? A Bíblia diz que tem pessoas que morrem. Porque eles se tornam uma pessoa tão fingida, tão enganadora. Que o Espírito Santo entristece com ela. E o Senhor resolve acortar o galho que não dá fruto para o seu reino. Ele corta. O próprio Jesus falou. Pai, deixa que eu a esterque, que eu a dube. Se der fruto, fica. Se não der, corta e lança no fogo. Foi Jesus que falou. Na parábola da figueira. Lê lá que você vai ver. Ou como dirás... A teu irmão. Deixa me tirar o argueiro. Quer dizer, resolver o problema. Tem pessoa que quer resolver o problema de todo mundo, mas não resolve nem o dela. Quer que as pessoas sejam de uma forma que só agrada a ela. Ela só cobra, só pede, só exige. Mas será que você está fazendo isso também? Para que você receba a bênção. Essa retribuição que você quer que as pessoas fazem por você. Essa é a verdade. Eu sou falho. E eu estou procurando me alinhar na vereda da justiça de Deus. Para que eu possa, pelo menos, dar o meu melhor, porque eu não sou perfeito. Mas eu entendi que para mim receber algo de alguém, eu tenho que fazer primeiro. Essa é a verdade. Entendeu? A própria palavra diz assim, o que você quer que alguém faça por você, faça primeiro. Faça você primeiro. A pessoa não faz nada para o outro. Só cobra, só exige. Não faz nada para o irmão. E fica cobrando. É muito complicado essa situação. Ou como dirás, olha bem, o verso 5. Hipócrita. Deus aqui chama de hipócrita. Pessoa hipócrita é a pessoa que anda na hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa terrível. A hipocrisia, ela é uma pessoa fingida, que se faz de cristã, de cristão, mas não vive aquilo que ela aparenta ser. Ela é hipócrita. Entendeu? Ela se apresenta de uma forma, mas ela não é aquilo. Ela está mentindo para ela mesmo. Porque mentindo para Deus, ninguém mente. Entendeu? Porque Deus não aceita mentira em ninguém. Ele só vai cobrar. Só vai estender as mãos e vai fazer essa pessoa entender. Vai amassar o barro. Vai amassar o barro. E coisa triste é quando nós caímos na mão do oleiro. O oleiro amassa, viu? Ele machuca. Ele amassa. Tenta fazer o vaso. O vaso trinca. Amassa de novo. Trinca. Amassa de novo. Até dar alguma coisa que presta. E se não prestar, joga fora. Não vale para nada. Então joga fora. É igual o ramo da figueira. Corta e lança no fogo. Essa é a verdade. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Olha bem. Tem que limpar primeiro o nosso olho. Para que o nosso olho seja bom. Mas pastor, como que nós vamos ter um olho bom? O olho bom é quando você olha para alguém com esperança. De uma transformação na vida daquela pessoa. Você nunca olha por ela e diz assim. Não, aquilo lá não tem jeito. Não tem cura. Está lascado. Está... Entendeu? Tem pessoa que já olha por uma pessoa dessa forma. Não, aquilo ali não adianta. Eu não vou fazer nada. Não vou nem orar por ela. Entendeu? Isso é hipocrisia. Será que as pessoas... Todo mundo não está orando por você? Ou você só confia na tua oração? Eu agradeço a todos os meus irmãos que têm orado por mim. E ora por mim. Ah, lembra de mim. Porque a oração do justo pode muito ter seu efeito. E eu sei que no meio desse povo tudo tem alguém que ora por mim e Deus ouve a oração deles. Claro. E eu não sou hipócrita de achar que só a minha oração que é boa e não acredito na oração de ninguém. Eu tenho que olhar para as pessoas com bons olhos. Quando a gente olha com bons olhos, a gente olha com misericórdia, com amor. E aí a gente sente vontade de orar por aquela pessoa, pela libertação dela, pela transformação dela. E o Espírito Santo vai fazer uma grande obra quando você começa a orar por ela. Ao invés de condená-la, de julgá-la. Ore. Que Deus vai abençoar. Como que vamos tirar o cisco do olho do outro se o nosso olho tem uma trave grande que está atrapalhando a nossa visão? Eu estou falando aqui de visão espiritual. De visão que vem de Deus. De visão que o Espírito Santo dá. Visão santa. Visão de misericórdia. Visão com amor. Jesus olhava para nós e olha para nós com a visão de amor, de misericórdia e compaixão. E ele vai criar. Vai usar todas as formas para salvar aquela pessoa. Só que tem pessoa que não quer. Você tenta ajudar ela de todo jeito, mas ela não aceita porque ela nunca muda. Ela nunca muda. Ela vai continuar sempre enganando e sendo enganada. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás. Está vendo? Tem que ter uma limpeza primeiro para depois cuidar de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Que Deus abençoe o teu coração. Fico com esta palavra. Eu espero que esta palavra seja de bom grado. e surta e possa surtir um efeito maravilhoso na vida de muita gente para a glória do nome do Senhor. Não deixe de se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, eu quero fazer um apelo para você. Se inscreva no canal. Eu não estou pedindo dinheiro, nem prata, nem ouro. Estou pedindo para você se inscrever no canal. E compartilhar o meu vídeo. Para que outras pessoas também recebam a benção do Senhor. Igual você está recebendo. Amém? Que Deus abençoe o seu coração.